E no DC Notícias de hoje nós estamos recebendo o vice-presidente do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, o senhor José dos Reis Faria. Seja muito bem-vindo no DC Notícias. Muito obrigado, boa tarde. Vamos falar um pouquinho do Conselho de Segurança, o que é esse órgão, para que ele vem, qual a finalidade, conta um pouquinho para a gente, vice-presidente. O Conselho Comunitário surgiu da decisão de alguns moradores, juntamente com a ANVA, Associação de Moradores da Vilar, no intuito assim, porque a Vilar, segundo os órgãos de segurança, é o segundo lugar na cidade com ocorrências policiais, somente o centro tem mais ocorrências policiais do que a Vilar. Então, por decisão de um grupo de moradores com associação, nós montamos o Conselho Comunitário de Segurança da Vilar, o primeiro de Foz do Iguaçu, nós já temos também um segundo aqui na região sul, no bairro Porto Meira, que abrange toda aquela região, para unir forças com a comunidade, porque se não tiver a participação efetiva da comunidade, na área de segurança, só as forças policiais também não conseguem. E como é que tem sido na prática esse trabalho? É uma união das forças com a comunidade? Como é que tem sido na funcionalidade de todo esse trabalho? É porque nós temos as reuniões ordinárias mensais, e todas as reuniões têm a participação dos membros natos, que são pessoas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que nos auxiliam até em orientações também, porque na área de segurança nós temos o presidente, que é o expert, mas precisa também das orientações dos órgãos de segurança para a gente poder desenvolver o trabalho. E vocês contam hoje com a ajuda também da população, para que a população confie nesse trabalho, faça algumas denúncias, essa integração também depende da população? Sim, depende da participação efetiva. E o sucesso do projeto só se deveu à participação efetiva da comunidade, porque não seriam somente os membros do CONSEG, junto com os membros natos dos órgãos de segurança, que resolveriam os nossos problemas que nós temos ali na Vila A. E hoje despertou esse interesse para a Vila A, devido a várias ocorrências, roubos, assaltos, que têm acontecido na região da Vila A? Sim, a Vila A é uma região que mudou o perfil de moradores, é uma região que é muito próspera, então também veio o Bônus e o Ônus com essa inconsequência disso tudo. E a Vila A também se transformou num corredor, porque a região que mais se desenvolve aqui é a região leste, praticamente nordeste da cidade, onde a expansão imobiliária está justamente naquela região. Então, o acesso ali para a Vila JK e a Paraná, então todo mundo praticamente passa por dentro da Vila A. Isso não quer dizer que não é permitido, lógico, mas a gente também não quer prioridade, é só uma atenção especial, né? Que a gente precisa ali por ser o segundo local em número de ocorrências policiais. Seu José, como é que tem sido o resultado desse trabalho desde que vocês iniciaram esse trabalho? É, na verdade já diminuíram as ocorrências policiais, né? A gente está tendo, assim, não exclusividade, mas uma atenção mais acentuada das forças policiais. Então, assim, a proximidade com o bairro Jupira ali, que é uma região um pouquinho complicada, a proximidade com a BR-277, com a circulação de muitas pessoas, por exemplo, ali a região do Anglo-Americano, aglomeração de veículos, assim como no Hospital Costa Cavalcante, e também uma grande preocupação futura nossa, é presente, mas uma implantação futura é o futuro mercado municipal, onde vai ser implantado na antiga Cobal. Então, é aglomeração de muita gente também, a gente fica preocupado justamente com a segurança nessas áreas. Que chama a atenção justamente da criminalidade. Exatamente. Seu José, e agora vocês pretendem ampliar um pouco esse trabalho, fortalecer ainda mais esse trabalho, tendo talvez uma sede futuramente, como é que tem sido esse diálogo para que vocês tenham uma sede própria lá na região da Vilar? Exatamente. Ele tem um terreno antigo posto de combustível, ao lado do Sesc, é uma área que está praticamente abandonada, e o terreno pertence à prefeitura. Então, nós já encaminhamos um ofício lá para a prefeitura, para o prefeito, pleiteando aquela área, para a gente montar uma base estratégica ali, realmente por ser próximo da ponte, próximo da Vilar, o acesso para todos os locais ali da região, com fácil acesso, onde você tem sempre avenidas, você não anda em ruas assim, com acesso difícil, para facilitar os acessos das forças de segurança nos locais onde ocorrem as... E vocês já conseguiram alguma resposta do executivo quanto a esse pedido? Não, não, nós entregamos lá, não tivemos retorno ainda. Mas vocês esperam retorno positivo do prefeito? Até porque esse trabalho tem sido bastante importante para aquela região, para essa comunidade, esse trabalho diferenciado. Sim, exatamente, que é uma área estratégica. A gente já fez contato com os possíveis patrocinadores do projeto, órgãos da cidade, para que a gente realize esse projeto, que vai ser muito importante para a região, não só para a Vilar, mas para a região norte inteira. Por exemplo, a região norte conta praticamente com um terço da população. Segundo as estatísticas, cerca de aproximadamente 330 mil habitantes brasileiros, tem a área do turismo, os nossos irmãos argentinos e paraguaios que circulam aqui, então é um volume bastante considerável de pessoas aqui que circulam lá na cidade. E hoje o que vocês esperam a mais da população para que esse trabalho possa fluir de uma maneira mais positiva ainda com a ajuda da população, das forças de segurança? O que é preciso hoje para esse trabalho ter mais sucesso ainda? Na verdade, sim, a gente precisa da participação mais efetiva da comunidade. Por exemplo, qualquer sinistro que houver, o furto, o roubo, que seja nas residências, fazerem sempre a denúncia, porque a segurança trabalha com estatísticas. Então, se não fizer o devido registro, isso então não vai dar um índice para que as forças de segurança atuem nos determinados locais. E tem uma frase bastante feliz do Major Marcos, do 14º Batalhão da Polícia Militar aqui de Foz do Iguaçu, que diz assim que segurança pública não se faz só com armas, algemas. Então, foi uma frase que me marcou bastante. É um diferencial hoje. Exatamente. E segurança se faz também com a participação da comunidade. O CONSEG já está obtendo resultados tão positivos que em outras regiões aqui da cidade já se forma outro grupo de trabalho para que essas ações sejam expandidas para outros locais também, seu José. Exatamente. Assim, só contextualizando o início do projeto, a gente tentou alcançar toda a região norte e não obtivemos sucesso. Decidimos, então, vamos começar a gente aqui depois que a gente adquira a experiência e a gente pode estender para outros bairros também, que é muito importante. Vai ser um trabalho bastante importante. Sr. José, nós gostaríamos muito de agradecer as suas informações, a sua participação conosco no DC Notícias e esperamos que agora a população conheça um pouco mais desse trabalho e participe juntamente com vocês, que é isso que a gente quer, isso que a gente precisa, tranquilidade para trabalhar, para passear, para estar no dia a dia e essa união das forças policiais. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Muito obrigado pelo espaço dispensado para mostrar o nosso trabalho e repetindo a frase do Major Marcos, segurança pública não se faz só com algemas, viaturas e armas. Muito obrigado. Que bacana. Obrigada mais uma vez a sua participação conosco. Obrigada. E o DC Notícias vai ficando por aqui. Mais informações ao vivo amanhã, a partir das seis e meia da tarde. Até lá. Tchau. Pode ficar sentada que vai subir o... Tchau. Obrigado.